Arrobo bojeguelessi, lopo gelé Toca aí, arrobo bojeguelessi, lopo gelé Arrobo bojeguelessi, lopo gelé Se faz presente, a família vermelho e branco! Arco-íris de dano, bato cabeça pra saudar Vem virar ouro! Arco-íris de dano, bato cabeça pra saudar O arco-íris de dano, bato cabeça pra saudar O arco-íris de dano, bato cabeça pra saudar Arco-íris de dano, bato cabeça pra saudar Virar ouro, alávia de montadas A lutar e sonhar Virar ouro, alávio, agoboboi Arco-íris de dano, bato cabeça pra saudar A lutar e sonhar Virar ouro, alávio, agoboboi Arco-íris de dano, bato cabeça pra saudar Sacerdotis das milões O clã de tal, oh fé Vacalha e guerreiras brindas Um horizonte de batalhas Círculo de coragem Mistério, segredo, magia A luz dos vagos perpetuada No domínio a sua paz de canida Na autóquia da rua Revocando os terreiros Césima, rio Corações seguindo os passos ancestrais Nobre busca valer por ideais De novo, de novo, de novo De novo, de novo Na autóquia da rua Revocando os terreiros Césima, rio Corações seguindo os passos ancestrais Nobre busca valer por ideais Fundamentos plantados sem risco Irmandade cruzada em nome da fé Incretismo espalhando o leão Santa africanidade Rio é ventura, legado de cura Axé, axé, engenho velho Margo espiritual Infinito amor Vincado e salvado O arco-iris O arco-iris de também Bato cabeça pra soltar O arco-iris de também Vamos embora, vamos embora Reflete o brilho em nossa olhada Virador Vambor Alapia de montadas A lutar e sonhar Virador 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 Alapia de montadas A lutar e sonhar Virador Alapio Alavio e a boa moralidade Enchi, irmã! Vem, foi, irmã! Vamos lembrar do presidente! Vamos lembrar do presidente! Renato, vamos lembrar do presidente do 1986 O da serpente sagrada Acertoriza os filhos O candidato é Se uma carne que protestou O horizonte de batalha Círculo de morar Mistério, segredo e magia A luz dos povos Eu vejo a água Vambora, vambora, vambora Pagicã aqui da rua Dao só que a da rua Evocando os terreiros Que se maquiou Corações seguindo os passos Amor e busca a malha Pagicã aqui da rua Dao só que a da rua Evocando os terreiros Que se maquiou Corações seguindo os passos Amor e busca a malha Pagicã aqui da rua Vambora, vambora, vambora 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 Canta, africanidade Que o aventura Legado de cura Axé, axé Axé, axé Engenho velho A voz bonita Minha direção de carnaval O couro tá comendo O couro tá comendo O arco-íris de também Vai com cabeça pra saudar É pra sair do chão É pra sair do chão Um, dois, dois, dois Vim, dois, dois, dois Viradouro, aláfia De mãos arras A lutar e sonhar Viradouro, aláfia Alô, São Bolsonaro Viradouro, aláfia De mãos arras Olha, viradouro, aláfia Aláfia, avô bobô Corco meu